E Fala Galerinha do YouTube Beleza, aqui é o NETGAMERNALES Trazendo mais um vídeo aí pra vocês, e galerinha dessa vez A gente veio demonstrar aqui um mapa que a gente fez de Minecraft PE Bom, o mapa é um Skyblocks Onde você vai ter que conseguir partes Pra fazer o portal para o Nether, galerinha Como por exemplo, ali nos minérios vai ter o Gold Breastone Ali na floresta vai ter ouro Então E aqui galerinha vai ter o Nether Activator no Mob Spawn E onde você vai ter que fazer isso? Você vai ter que fazer ali Onde o Fernando está ali Exatamente aqui Aqui E Bom Não tem muito o que falar Se for copiar dá créditos Bom, aqui está os criadores E créditos ao nosso canal do YouTube E vai ter o Survival Verdade galerinha Survival Aqui está no criativo que a gente só mudou aqui Apenas para mostrar pra vocês como é que vai ser E E o vídeo de hoje vai ficando por aqui galerinha Peço que você entre para o nosso grupo do Facebook Youtubers novatos Se você é um youtuber novato vai te ajudar muito E se você Curte gameplays Zoeiras e animes Acesse Otaku Chapadão Gameplay no Fanboy Games E 8 bits E bom galera a gente vai ficando por aqui Falou Até a próxima Tchau 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 galera Um grande abraço Fiquem bem Boas pessoal Fala aí galerinha do YouTube Beleza? Cadê a Instagram? Trazendo mais um vídeo pra vocês galerinha Dessa vez A gente vai ensinar vocês aqui A como criar um portal para o Nether No Minecraft P Bora lá então Vocês vão precisar de 4 Blocos de ouro É Mais ou menos 15 Goldblestones E um Nether Reactivator E bom vamos olhar aqui o processo Pra ver como é que faz Faz um mais aqui ó galera Assim De Gobblestone Coloca o Nether Reactivator no meio Faz o mais em cima do Nether Reactivator novamente Agora Aqui galera Vocês vão colocar blocos de ouro Aqui ó Cobrindo tudo em volta E agora E agora Em cima dos blocos de ouro Você vai colocar Gobblestone Aqui ó Vai deixar exatamente assim Vai chegar no meio E vai tocar nele ali ó Ativo galera Olha só Olha só Agora apareceu Olha um mini zumbi pigman galerinha Cadê? Olha um mini zumbi pigman galerinha Cadê? Olha um mini zumbi pigman ali Já Também Montar das galinhas Sim Tivesse uma galinha ali montada Do jeito que mais alguma Tem zumbi lá fora Tem E acabou E nós vamos ficando por aqui galerinha Falou Deixe seu like e até a próxima Tchau 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 Tchau